Olá galerinha do canal, hoje viemos falar da Paula e Breno, quem não dava nada pra esse casal veja exclusivo, se gostar se inscreve no canal Paula, já encontrou Breno depois de ser eliminada do BBB18 nesta terça-feira dia 17 os dois ficaram juntos dentro da casa e a Mineira falou do futuro do relacionamento em entrevista a Ana Maria Braga, no mais você nesta quarta dia 18 foi bem real o que vivemos a gente, está bem junto mesmo contou antes de entrar no reality show a sister namorou por 3 anos e meio e depois do término, passou um tempo se dedicando a solteirice hoje, não estou mais namorando para brincar, afirmou aos risos, ela ainda se disse animada com a expectativa de um romance duradouro com rapaz estou curtindo muito eliminado na segunda dia 16 Breno, também esteve no mais você na terça e comentou o futuro com Paula lá vamos trocar ideia, se for para ser vai ser, não cansei dela, cansei de coisas do jogo